Esse cipó que existe na mata nativa, isso quer dizer que nós estamos em uma, né? Aonde tem esse cipó, tem muito aquela cobra verde. Se não prestar atenção direito, assim, se você pegar nenhuma cobra verde, você tem aquela cipó. Entendeu? Quando eu joguei pro celular, você tomou um susto, você viu só que for. Claro, sim. Mas o objetivo dessa entrevista, dessa reportagem, eu vou falar pra você. É falar sobre essa árvore branca. Ávore branca. Quem já viu a árvore branca? Eu tô vendo agora, senhor. Sabe, essa árvore, lá na região do Nordeste, ela é conhecida como engazeira. Aqui muita gente fala assim, não, esse aqui é o genipapo. Inclusive, ele dá uma fruta. O genipapo, ele até é recomendado pra quem tem problema de comer ele, né? Que ele faz o efeito ali, né? Mas, é... Aqui é ao lado da árvore. Tinha outra árvore. Mas essa árvore branca, ela não aceita a outra, fica do lado dela. Morreu. Morreu, né? Tá entendendo? Ela não gosta não, de companhia não. Ela é tipo o peixe, o peixe, o peixe elétrico. Ah, ela é fera não. Ela dá choque. Ela é fera nisso, hein? Se você acreditar ou não acreditar, eu toco nela lá, você vai tocar em mim. O que você acha? Eu vou, eu vou. Tá bom, eu vou relaxar a mão nela aqui. Olha, vai dar choque. Olha, eu não gosto de levar choque não, é sério. Não, olha aqui. Não é muito, não é. É fraquinho, vem cá. Deu, né? Deu um pouquinho. É uma coisa incrível. É sem volta. É isso aí. Você que conheça, a árvore branca. E ela é altinha, pode agarrar. Essa aí é filhote. Ah, filhote. Pela característica dela aí, ela tem um ano e meio, dois anos. Ah, é. A árvore cresce rápido demais. Essa árvore, ela cresce igual criança prematura. É impressionante. Vamos ter a outra matéria lá na frente, tá bom?